Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! E eu já me empolguei, viu padre? Estou vendo. Fiquei muito empolgada, porque tem um povo muito especial aqui, esse povo alagoano. Cadê o povo de Alagoas? Praticamente quase todo o rincão, esse povo alegre, maravilhoso, os meus conterrâneos. Então vocês vão fazer aquele coral maravilhoso, pedindo a bênção ao padre Alex, tá bom? No três. Um, dois, três. Peraí, foi ensaio. Tá bom? Foi ensaio. Bença padre Alex, tá? No três. Um, dois, três. Deus abençoe. Que maravilha, né? Santa Faustina fala, e aqui no quadro de Jesus misericordioso está expresso que Jesus então, com sua mão, abençoava. Então, que de fato o Senhor abençoe você. Também no final do texto nós vamos então pedir a bênção de Deus. Que bom, Rosinaldo. Estou voltando também, o texto da misericórdia, porque estive lá no Rio Grande do Norte, para um retiro na fraternidade de discípulos da Mãe de Deus, a quem mando um abraço, a todo esse povo maravilhoso que estava lá com a gente, num evento chamado Consagrate, que tinha o tema de Nossa Senhora, né? Eles têm o carisma de preparar as pessoas para Jesus Cristo, para a vinda gloriosa do Senhor. Mas, através do método de consagração, a Nossa Senhora de São Luís Maria Grion de Monfort. Então, estive com eles, um abraço para a Mara, para o César, os fundadores, mas também a Raquel. Então, mando um abraço para a Simone Marqueto, deputada federal, mas faz parte dessa comunidade. Então, um abraço também para ela. Um abraço para o Diácono Gabriel, Diácono Teixeira e Diácono Lucimar, lembrei os nomes. E ainda o arcebispo Dom João, que esteve lá também no nosso encontro. Uma maravilha a gente ter vivido esse encontro aqui. Então, um abraço está dado. Estive com minha família, foi meu aniversário também, passei lá. Olha que graça, né, Fábio? Foi uma grande bênção e agora está de volta aqui no texto da misericórdia. Olha a grande graça, viu? Rezar com o Senhor também fazia tempo, né? Fazia muito tempo, é verdade. Porque nós não rezávamos juntos. Então, estamos aqui nesta quinta-feira de adoração, nos colocando nesta hora da misericórdia debaixo dos raios misericordiosos de nosso Senhor. É um convite que eu faço para vocês. Se coloque debaixo da misericórdia de nosso Senhor. Coloque os seus, coloque as suas intenções já nesse momento. O Padre já viu ele que está com a mão cheia de intenção. Também tem algumas ali. Você pode também enviar o seu testemunho através do e-mail textodamisericórdia.com Envie seu testemunho para nós. Também nos ajude a alcançarmos os 100% desse mês, né, Padre? Que estamos aí na reta final. Chegamos a quantos porcento, Padre? Chegamos aos 80%, então tem hoje, amanhã, segunda e terça, né, como dias úteis. Claro, no final de semana você também pode fazer a contribuição de forma online, mas nós lutamos para fechar os 100%. Até trago aqui a Francisca Alves, que pede uma graça para a sua família. Mas ela mandou também, né, com ajuda para a Canção Nova. A Helenice também mandou a sua ajuda fazendo o seu algo a mais. Então nós colocamos aqui na gota da misericórdia essa intenção dos 100% do projeto da Emi Almas. Isso, coloca aqui a Maria Romão, ela está aqui. Cadê a Maria Romão? Está onde? Balança aí o braço. Ela colocou que está aqui lá no fundo. Colocamos a sua intenção. Ela pede por toda a sua família. Ela que é de Lagoa Santa BH, Minas Gerais. A Maria Eni pede oração também por toda a sua família. Ela que é de Divinópolis, Minas Gerais. E vieram também aqui agradecer as graças recebidas. Coloco também, padre, a Zilda. Ela está aqui hoje para agradecer a Deus e a Nossa Senhora. A cura da neta, pela neta Ana Clara, que ela teve uma depressão muito forte. Fazia de tudo, estudava, mas quando chegou a pandemia, ela ficou muito parada em casa. Então, surgiu a depressão. E a sua avó, a Zilda, vem aqui a agradecer. Também fez a sua contribuição para a canção nova. Louvado seja Deus. E coloco aqueles também que enviaram, que eu prometi. Não deu para falar ontem. Aqueles que enviaram através do meu Instagram. Mas coloco todos que pediram as suas orações através do meu Instagram. A Quitéria, ela pede pela situação financeira do seu marido, Antônio. A Helda pede por um emprego para sua irmã, Esté. E o sobrinho, Arthur, e o marido, Ailton. Antônio, ele pede pelo processo seletivo que está em andamento. A Gisilva, ela pede por sua família. E a Jesuína, ela pede por sua saúde e a saúde do seu esposo, Adenir. Eu apresento aqui também o pedido de oração de Maria dos Anjos, que eu trouxe lá de Parnamirim. Ela está pedindo a graça da cirurgia, pedindo a Nossa Senhora. Nós colocamos aqui na gota da misericórdia. Quero agradecimento pelos 80 anos de Maria Zilda. Não sei se ela está presente aqui. A Maria Zilda está ali. Uma salva de palmas. Completando os 80 anos. Completados no último dia 7 de outubro. Então, de Nossa Senhora do Rosário. Ela fez aniversário. Eu aproveito até aqui para dizer que ontem, não sei se vocês acompanharam, que foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei que torna o dia 7 de outubro o dia nacional do Santo Rosário. Louvado seja Deus! Vamos aplaudir! Vai agora para o Congresso, para o Senado, para sancionar. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Até soube disso. Essa que eu disse no encontro, ela estava pregando o encontro lá junto comigo, a Simone, Simone Marqueto. Ela tem feito um trabalho de tornar Nossa Senhora aquela que é no nosso Brasil, nossa rainha, padroeira. Então, também no dia 11 de outubro, ali próximo de Nossa Senhora Aparecida, ela assumiu, ou foi renovado o título de Nossa Senhora Generalíssima do Exército Brasileiro. Louvado seja Deus! Nossa Senhora, então, na nossa nação, tomando o seu lugar. Então, se Deus quiser, o dia 7 de outubro vai ser um dia de celebração do Santo Rosário, convidando o país inteiro a rezar nesse dia junto o Rosário. Então, a Senhora nasceu num dia abençoado, hein? Deus abençoe. Também, a caravana, queremos acolher aquela caravana de Brasília, Valparaíba, Goiás, 50 pessoas. Rapaz, aqui a gente está com o povo todinho de Alagoas. E o de Brasília. E o povo de Brasília. Tem mais alguma intenção? A Zilda, ela se encontra aqui, ela que fez a sua doação para a Canção Nova, que pede por sua neta. Se não se encontra aqui, a gente coloca as suas intenções. aqui na Gota da Misericórdia. Enquanto o padre já pega ali o trecho do diário para meditarmos, entregue a Deus também as suas intenções com confiança. O que Jesus pede de nós é que possamos nos entregar e pedir a Ele com confiança. Assim, nós colheremos todas as graças. Vamos meditar o número 512, retomando então a nossa caminhada com o diário de Santa Faustina. É um número pequenininho e diz assim, Dia da renovação dos votos. A presença de Deus inundou a minha alma. Durante a Santa Missa, vi Nosso Senhor que me disse estas palavras. Tu és a minha grande alegria. Teu amor e tua humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Então, repito aqui o que Jesus disse em Santa Faustina. Tu és a minha grande alegria. Teu amor e tua humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Então, eu quis repetir esta sentença de Jesus aqui porque, de fato, essas duas realidades realizam aqui a união com Deus e é muito agradável a Deus. O amor e a humildade. Jesus está dizendo, olha, Tu és a minha grande alegria. Eu saio, eu abandono o trono e vou me unir a Ti por causa do Teu amor e da Tua humildade. União. É próprio do amor unir. Assim como é próprio da água molhar ou mesmo saciar a nossa sede, é próprio do amor unir. só a gente olhar. Quando você ama uma coisa, você ama alguém, né? Você quer estar unido, você é atraído. Nossa, eu amo demais fulano. Você sabe que ele está ali, você vai lá. A gente quer se unir. Contudo, esse amor para ser verdadeiro também precisa ser humilde. O amor em relação a Deus sempre vai reconhecer o nosso lugar, a nossa pequenez e vai reconhecer o lugar de Deus, a grandeza de Deus. E por a gente reconhecer que nós somos pequenos, pequenos, nós sabemos que nós devemos obedecer a Deus nos seus mandamentos, nas suas orientações, e no nosso caso, a igreja. E estou falando isso porque a gente pode escutar muitas pessoas dizendo assim, eu amo a Deus, mas vive completamente diferente do que Ele indica, do que Ele diz. Como é que eu me uno a Ele? Como é que eu vou ter o mesmo coração, o mesmo pensamento, se a palavra de Deus aponta para a direita e eu vivo para a esquerda? O amor precisa ser humilde. Jesus diz, quem me ama obedece os meus mandamentos. Não há quem esteja unido a alguém e que um está olhando para lá, outro está olhando para cá, não se dão, não se bicam. Isso não é amor. Isso é fachada. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma fachada. Ah, eu amo a Deus, tudo bonitinho, mas na hora do vamos ver, na hora que tem que obedecer, na hora que custa, na hora que eu tenho que morrer para o homem velho, que eu tenho que dizer um não para mim e um sim para Deus, eu escolho a mim, a gente vai dizer, que amor é esse? O amor humilde vai, olha, pode até se morder todinho. Se contorcer, mas diz, não, o homem velho vai morrer e eu vou viver como um homem novo. É claro que tudo isso a gente só consegue viver se suplicar a graça de Deus, a sua misericórdia. Se pedir a Ele, se pedirmos a Ele o perdão, se pedirmos a Ele a sua força, a sua misericórdia. Deus concede ao nosso coração a graça de amar. Há quem diga e é verdade que até para amar a Deus, a gente tem que pedir a Ele que o Seu amor em nós nos faça amar de volta. Esse amor chama-se Espírito Santo. Ninguém consegue amar a Deus se não pedir a Ele, se não for humilde e suplicar e dizer, Senhor, dá-me a graça de Te amar. Então seja para nós o pedido de hoje, pedirmos a graça de amarmos ao Senhor com este amor humilde que é um amor verdadeiro. Despreza o homem velho e ama a Deus a nossa vida. Amém. Quero colocar também no texto da misericórdia a oração por Amara Barbosa que está na UTI lá em Pernambuco. Colocamos também os aniversariantes que são membros e colaboradores também da Canção Nova Adriano Mendes que trabalha lá no transporte. A Thayde José na construção civil Elane Freires que é missionária da Canção Nova na nossa casa de missão lá de São Paulo. A Janete que trabalha na contabilidade e o João Paulo que é nosso irmão de comunidade aqui na missão de Cachoeira Paulista. Parabéns. E o Deus abençoe. Eu convido você que pode nesse momento a se colocar de pé. Você que nos acompanha também se puder parar um momentinho para rezar conosco o texto da misericórdia. Se não pode vai aí fazendo o que você precisa fazer mas com o coração ligado no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos as almas do purgatório os agonizantes desta hora rezamos pela conversão dos pecadores rezamos pelo fim da guerra pela paz do mundo pelo Santo Padre e o Papa as intenções do seu coração por toda a igreja. Até falando nisso Rosinalva amanhã a Canção Nova também vai estar unida em oração com o Santo Padre e o Papa Francisco que convoca o mundo inteiro para fazer jejum e oração pelo fim das guerras que acontecem no mundo então amanhã estaremos assim unidos como esse final de semana também transmitindo um congresso mariano nesse próximo fim de semana estamos juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos fui crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós Temos que pedir a benção de Deus Sobre os nossos objetos de devoção Que você pode apresentar nesta hora Para ser abençoado A água, o sal, as imagens, velas Sejam instrumentos Que conduzam o amor a Deus A Virgem Maria e os santos Também pedimos De forma especial pelas crianças Que nós rezamos Nesta quinta-feira Suplicando a sua benção A sua graça Sobre a vida de cada uma delas Sobre as gestantes Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Misericórdia Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Graças a Deus, né Padre? Graças a Deus Mais um texto da Misericórdia E alegria rezar com você Lembrando como o Padre falou Esse fim de semana TV Canção Nova Irá transmitir o Congresso Mariano Direito de Fátima Portugal Então você acompanha Todo o Congresso Mariano Foi bom rezar o terço? Ótimo Então vamos terminar bem bonito? Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Viva Jesus Viva Jesus Viva Obrigado.